Eu tô bem, boa tarde Silvia, boa tarde aos telespectadores aí da Record. Ó, ainda bem que o senhor tá bem, porque essa notícia é boa pro povo, o povo tá precisando, né meu irmão? É verdade, é uma excelente notícia aí, esse programa social que foi sancionado ontem pelo prefeito Rogério Cruz e a gente deve tá colocando a implementação dele aí no mais tardar até o final do mês que vem pra atender a quase 25 mil famílias. Eu sou extremamente feliz, porque assim, as pessoas acham, ah, mas 300 reais, né? Gente, 300 reais pra uma família é a comida que vai ser colocada sobre a mesa, é o alimento das crianças. Porque tem criança, tem família que é tão pobre que dá um alimento pra família no dia. Então é uma oportunidade. Deixa eu só te fazer uma pergunta, eu sei que a necessidade, quando termina-se o auxílio emergencial do governo federal, partiu de quando a ideia do prefeito, do novo prefeito de Goiânia, é fazer esse auxílio aqui? Ainda durante a campanha, na elaboração do plano de governo, Silvio, o prefeito Maguito, já falecido, juntamente com o prefeito Rogério Cruz, já demandaram aí pra equipe que tava desenhando o plano de governo, né, esse programa, pra exatamente atender aos goianienses, já sabendo que o governo federal já não iria dar continuidade no programa de auxílio emergencial, né? A pandemia, como a gente bem sabe, ela ainda não acabou, ela continua, né? E os efeitos econômicos da pandemia também continuam, né? E é muito ruim, né, pra cidadão goianiense que tava tendo algum tipo de auxílio, né? Agora ficar sem nada, e nós temos ciência, né, o prefeito tem consciência de que tem muitos goianienses que estão tendo dificuldade de se alimentar, né? E foi o que você acabou de falar, 300 reais parece pouco, mas é o que vai colocar o arroz e o feijão na casa dessas famílias, né? Lembrando que são 300 reais por seis meses, Silvio. Então, é uma parcela de 300 reais durante os próximos seis meses, onde essas famílias vão ter o que se alimentar, né, pra poder não passar fome ao longo desse período. Meu irmão, deixa eu te fazer uma outra pergunta. A gente sabe que o ex-prefeito Iris Rezende deixou o caixa favorável, né, para o próximo governante. O dinheiro que vocês estão conseguindo fazer pra abastecer esse projeto vem dos cofres públicos, que já estavam ali razoavelmente bem, ou vocês vão ter que se resolver nesse governo de agora? Sem dúvida nenhuma, Silvio, é possível fazer essa política de transferência de renda emergencial aí, graças ao equilíbrio fiscal alcançado na gestão anterior, né, pelo prefeito Iris Rezende. Se a gente tivesse uma prefeitura desequilibrada, numa situação fiscal complicada, seria muito mais difícil implementar as políticas que estão sendo implementadas agora pelo prefeito Rogério Cruz, né? Lembrando que além do Renda Família, o IPTU Social também já está sendo implementado, né, e isso só é possível porque o prefeito Rogério recebeu uma prefeitura extremamente equilibrada do ponto de vista fiscal com equilíbrio entre receita e despesa e permitindo que nós possamos, através da administração pública, devolver ao banhainense, em serviços, em políticas públicas, em obras, tudo aquilo que é arrecadado em forma de tributo.